Se de perto ou longe alguém souber A promessa é para quem quiser Se a vida ele prometeu Certamente lhe cumprirá Essa força que jorrando vem Só em Cristo todo mundo tem Esteja onde estiver A promessa é para quem quiser Pra ter que ficar parado E deixar a graça passar Se Deus ressuscitou A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Quem seria capaz Sua vida entregar na cruz Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar Vem louvar a Deus Vem louvar aquele que venceu Vem louvar que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar a Deus Vem louvar a Deus A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que cresceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que cresceu Vem louvar, vem louvar a Deus Vem louvar